Minha filha Isabelle, na época ela tinha dois anos de idade e engoliu uma moeda Ficou parada no esôfago dela durante oito dias Todos os dias indo tirar o raio-x e a moeda continuava parada no mesmo lugar Até então, quando foi no último dia, dando o oitavo dia que a gente falou com os pediatras Eles falaram que ia precisar ser retirada essa moeda, ou seja, ir pra uma cirurgia Enfim, quando foi nessa última madrugada, o Dalcides, eu tenho certeza que Deus usou ele demais Esse dia eu tava desesperada, falou que tenha fé porque quem vai operar não vai ser o homem, vai ser Deus Quem tá me ouvindo agora, que tá desesperado pra passar por uma cirurgia, põe a mão no local Que precisa muito dessa graça E ele tava falando comigo, só podia ser Na hora eu ajoelhei e coloquei a mão na barriguinha da Isabelle Que já tava bem inchada, ela já tava com febre E a gente já tinha feito até a mala pra ela poder tá indo da procedência pra cirurgia Quando chegou lá, tudo preparado, eles pediram pra que fosse tirado um outro raio-x Nesse outro raio-x, no caminho de Peruíbe pra Santos, a moeda se moveu E a médica olhou pra mim e falou assim Mãe, a moeda se moveu, que realmente ela tinha o raio-x de duas horas atrás, né, de quando a gente tava aqui E ela pegou e falou assim, vamos esperar porque a Isabelle não vai precisar passar pela cirurgia A moeda já vai sair E realmente a moeda saiu sem precisar de operação, de lavagem ou algo parecido Realmente ela saiu sozinha Eu tinha certeza que através do programa do Downseeds eu tinha conseguido que Deus falasse comigo Que ele ia fazer a cirurgia aquele dia e eu tenho certeza que foi feito Hoje a Isabelle tá com 6 anos e tá bem, graças a Deus Vem cá, Isabelle Vem cá, Isabelle